Não dá, tomei um monte de empurrada, velho, vai se fuder! É, é, então, Galvão. Consequentemente aqui, né, Galvão? Ô, Galvão. Tá puta ruim, quase! Mano, tu é um arrombado, moleque, caralho! Bicho no capeta, velho! Que mira é essa, velho? Meu teórico é essa, tem que falar da mira do Kizuna. Cara, a gente tinha que me chocar com a parede pra não perder minhas estrelas, velho. Capeta, ladrão, velho. Demônio, mulher. Meu Deus, só... É, Bruno, quase!